O presidente Jair Bolsonaro inaugurou a Embaixada do Brasil no Bahrein durante viagem ao Oriente Médio. Ele também se encontrou com o rei do Bahrein. Bolsonaro participou da cerimônia de inauguração da Embaixada Brasileira em Manama, no Bahrein. Considerado um país pequeno e muito rico, o reino do Bahrein desempenha um papel importante na economia mundial, já que foi a primeira nação a descobrir e explorar petróleo no Oriente Médio na década de 60. Atualmente, a exploração de petróleo é responsável por 60% das exportações do Bahrein e por 18% do Produto Interno Bruto Nacional. O país também investe na diversificação da economia, com a promoção da atividade industrial e de serviços financeiros. Bahrein também se destaca na produção de aço e o Brasil é um dos principais fornecedores do minério de ferro. O presidente Jair Bolsonaro se mostrou muito satisfeito com a aproximação dos países. Pelo meu semblante, pela minha aparência, você deve perceber claramente que é do coração essa aproximação. Brasil e Bahrein cada vez mais unidos e pensando no bem dos seus povos. Esse é o quarto dia da viagem do presidente ao Oriente Médio. O Bahrein é o segundo destino da comitiva brasileira no roteiro, que começou no sábado em Dubai, nos Emirados Árabes. O objetivo da viagem é fortalecer as relações comerciais do Brasil com países da região do Golfo Pérsico, que são grandes produtores de petróleo e possuem fundos soberanos de investimentos. O Brasil ainda deseja ampliar as exportações de produtos agrícolas e atrair recursos para concessões de infraestrutura. Obrigada. 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 Obrigado.